A informática é claro que já dominou o mundo e quando você vem aqui pra Miami é automático até você pensar em comprar porque é realmente mais barato. Domingos, quanto mais ou menos mais barato é qualquer item de informática aqui? Em volta de 40%. 40%? É, 40% gente é um super desconto, né? Não dá. É, não dá pra você perder, você vem passear, não é? Aproveita bastante. Se você estiver pensando em comprar a informática aí, você compra aqui que realmente 40% é um super preço abaixo. Ele tem aqui na Compu Brás Computers mais de 2 mil itens. Bom, você tem tudo. Nós temos 4 lojas e temos a fábrica em Manaus e mais ou menos por volta de 2 mil itens, desde notebook até drive, disquete. Tudo, tudo. Muito difícil você não encontrar aqui aquilo que você está procurando. Agora uma coisa que eu quero te mostrar, porque é apaixonante, novidade chegou, né? Nem o próprio Domingos sabia. É esse notebook aqui que você já conhece, né? O notebook é uma grande invenção. Agora, esse é demais porque ele é menor ainda e ele é o primeiro que tem o drive removível. Exatamente. Ele tem aqui, ele tem opção pra 80, 130 e 200 MB. Você tem o Winchester dele, o hard drive pode ser removido. E a PCMCI tem um drive externo de 1.44 e é um 486 SX25. E essa maravilha toda, somente por 1.390 dólares. Então... Ele já está bem baixo. Bem mais abaixo. Porção 486. Olha, maletinha aqui, bárbara de couro. Você vai com isso aqui, você viaja o mundo com o teu escritório atrás sem a menor preocupação. Agora, vamos falar de um que vende muito, não só aqui em qualquer lugar, multimídia. Multimídia. Hoje é o sucesso aqui, é multimídia. E eu tenho aqui, eu quero mostrar um kit. Nós temos aqui o drive Sony. Ah, e é esse aqui? Esse aqui, ele vem com o drive Sony, vem com três softwares. Vem a placa, a placa que é similar à ação do blaster. E vem com as caixinhas. E isso tudo custa 300 dólares. 300 dólares. Agora, já tem um montado naquele aparelho ali que eu queria mostrar a você. Está montado naquela máquina. Ah, o Davi andando, não é? É difícil. Não, e as lojas aqui, isso é uma delícia, porque está sempre lotado. E é aquela história que a gente sempre fala, né? Loja lotada é ótimo sinal. Desse aqui. Está funcionando com o multimídia. Coisas fantásticas hoje em dia, né? Bárbara. Isso é aquilo que nós acabamos de ver, você incorporar no computador e você tem esse resultado. Ah, que imagem, né? Tudo, tudo. Olha, é aquela história, né? Aqui você vai encontrar o que tiver de lançamento, claro que você vai encontrar aqui. Não se esqueça que você vai encontrar tudo por mais ou menos 40% a menos do que você encontra aí no Brasil. Então, é aquilo que eu já falei nos outros lugares. Vem passear, porque é uma cidade maravilhosa em todos os sentidos. Para você descansar, para você se distrair, para as suas férias, para a criançada também. E na hora das compras, que é lógico, né? Vem para Miami sem comprar, não dá. Tem que passar pela Compu Braço para ver pelo menos as novidades. Não precisa comprar, venha conhecer as novidades. É claro, vem conhecer, mas tem coisas que realmente... Se você estiver precisando, compre o Braço Computer, ele tem uma fábrica em Manaus, duas lojas no Paraguai, uma em Orlando e essa aqui em Miami. Essa aqui em Miami. Vamos dar o telefone daqui? Ok, aqui o telefone é 305, o código diário é 358-8831 e de Orlando nós temos é 407-351-4759. É só ligar para qualquer um desses dois números, a gente dá o do Paraguai, de Assunção... Aqui, porque agora ele não conseguiu decorar. ...Curada da Olesque, Manaus, são muitos telefones. Tá bom? Gostou? Informática, Compu Braço Computers. Não tem outro.